Olha o bando de alossauros fugindo de mim, isso mesmo, isso mesmo, vão lá pra cima, saem correndo, isso aí Ih, opa, tem um herreiro ali, ó, agora que eu vi ele, vou ameaçar o herreiro, tá vindo na minha direção Ai, 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 tá vindo na minha direção, véi Não, herreiro, brincadeira, brincadeira, não, herreiro, não, caraca, caraca, caraca Toma Morde ele, toma Corre, 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 o bicho atraso, o bicho atraso Opa, vamos pular aqui Ah, driblei ele Não, não, driblei não Ai, caraca Morde, ai, ele tá fugindo também, ele tá caindo atrasinho de mim Toma, ai, caiu Quebra a perna, não Vamos fazer ele quebrar a perna Eita Socorro Ai, socorro, sai, ai Alguém me salva, alguém me salva Alguém me salva Ai, pulei Vamos ver se ele vai cair, ai, ele não cai, né Ai, ó, toma Ai, valeu Corre, corre, corre Vambora, vambora Corre pro meio da floresta Acelerando Toda a velocidade Corre pra cá Aqui, ó Beleza, vamos ficar aqui Escondido Em silêncio Nossa, galera, tela 4 Tela 4, vamos ficar quietinho Vamos ficar quietinho Deixa eu ver como é que eu tô aqui, ó Estou com 13,25 de sangramento Torcer pra que o sangramento Passe rapidamente Eu acho que ele não vai me seguir A menos que ele utilize o faro Tem isso Se ele usar o faro, ele me acha Mas pode ser que o sangramento passe agora rapidamente E eu consiga sair vivo Espero que sim Ó, tô quietinho aqui na minha Dei muita trollada naquele herreira Foi irado Pelo menos valeu a pena Eu ainda estou com 2,25 de sangramento Já se passou um tempinho Eu tô escutando o herreira saura aqui em volta gritando Ele não me achou e ficou com raiva Estou cheio de marcas da guerra aqui Marcas de batalha Vou ficar olhando aqui em volta Estou escutando o avaceratops gritando Estou escutando até o orodromeus Se bem que eu passei por um orodromeus, né Pode ser que seja o mesmo Ah, vai caçar o orodromeus, véi Sai do meu pé Finalmente o meu sangramento já saiu Mas infelizmente eu ainda estou Tela 4 aqui, todo machucado Devido a batalha contra o herreira sauro Ali em cima tá... Eita nossa São os alossauros E chegou mais, pelo que parece Vamos descer aqui agora O herreira tá ali, véi Eu acho que eu vi o herreira Ele tá ali ainda Corre, corre, corre Ih, tem 2 agora Tem 2 herreira Vambora Eles não me viram Não Tá, beleza Não me viram sim Me viram sim Mas vamos correr a toda velocidade Ah Vamos fugir Acelera Corre Corre Os bichos estão vindo Estão vindo Que desgraça Ok, tranquilidade Estou aqui no meio do mato já Vamos driblar bastante Vamos entrar bem ao fundo da floresta Para despistar bem ele Eles na verdade Porque são 2 herreira sauros Que estão atrás de mim Querendo minha carne Não foi uma boa ideia voltar Definitivamente não foi uma boa ideia Mas era o que eu tinha para fazer Porque ali tinha herbívoro Eles poderiam me proteger Mas A gente aqui acabou Sendo pego pelos herreira saudos Eles acabaram nos vendo Na verdade Mas agora eu acho que eu consegui despistá-los Tranquilo, tranquilo Tá de boa Bom trabalho É conseguir fugir deles Pelo menos isso Acho que eu consegui fugir Eles não vão querer me seguir tão longe Não é possível Eu ainda tenho muita lenha para queimar também Olha aqui Olha a minha estamina Estou nem cansado Isso aqui não foi nem uma maratona Essa corrida toda Corrida pela sobrevivência no caso Eu estou precisando comer e tomar água Mas Os herreira sauros podem estar ali Pelo menos tem uma coisinha aqui Que a gente pode comer Essa plantinha aqui A deriva Vai ser ela mesmo Aí vamos tacar umas mordidas aqui agora Os herreira sauros desistiram Maravilha E é isso aí pessoal É isso aí Correndo a toda velocidade Utilizando toda a nossa habilidade Drildesca E eu tenho uma outra coisa Eu posso de repente fazer uma toca Mas o problema é que os herreiras vão ficar em cima Tipo esperando eu sair E aí Se eu sair Eles podem me pegar Aqui Vamos por aqui Então eu vou ir bem por aqui Por baixo E vou tentar tomar água Qualquer coisa Eu crio uma toca Me escondo E já era De último caso Cheguei Ok Tomar uma aguinha Que eu tava precisando Aí ó Mais um pouquinho só Mais um pouquinho E Pronto Vambora Vamos sair daqui O bom é que eu já recupero também A minha vida Excelente Três dias depois Olha só o que eu achei aqui O espinossauro O cara tá passando do meu lado aqui Parece que é um espinossauro meio que filhote É um espinossauro fêmea Mandar amizade pra ela Deitou Pode deitar aí pequeno Pode deitar Escutei o alossauro agora Escutei também outros driossauros por aqui Na verdade eu tô procurando eles Ali tão eles ó Perfeito Eu tinha escutado eles de longe E eu vi também o estegossauro filhote ali na praia Olha que interessante É aqui driozito E aí Como é que tu tá Oi Tem um Uta lá Tô vendo Tem o tiranossauro rex ali também Mandar amizade pra ele aqui Olha tem um drill aqui escondido Haha Tem um drill aqui velho E aí Qual é que é Vamos fazer uma toquinha aqui Vou mais aqui pra cima Me afastar ali dos drills E vou montar minha casinha já Vou montar Vou dar uns gritos aqui Até pra eles me seguirem Será que eles vão me seguir? Não Eles tão lá ainda ó Tá até o espinossauro se aproximando Mas ele tá mandando amizade Ele tá mandando amizade pra não sei o quem né Porque tipo ele nem viu os drills ali Tá vou dar uns gritos Os drills tão mandando socorro Haha Eu fora aí Vou me afastar desses bichos velho Que isso O estegossauro ainda tá lá na praia Tá suave Suaveira Vambora Correndo pra cá É tudo a velocidade Eu já estou completamente curado Devido a nossas batalhas contra o herrera sauro Então eu tô de boa galera Tô de boaça Sem problema nenhum aqui Empolgante Galerinha eu quero mostrar pra vocês agora Minha nova aquisição Esta toquinha aqui que eu fiz com tanto orgulho Ela tem uma bela vista para o oceano E também pra essa pedra gigante aí no meio Vamos entrar aqui Quero mostrar os decorativos da nossa casa Entrando aqui ó Olha como é que ela é Linda Igual a qualquer outra Infelizmente ainda não tem banheiro Desculpa aí Will Quero pegar essa referência aí galera Eu entendi a referência Tá vamos sair aqui pra fora agora Vou dar uns gritos pra aqueles Driosauros Se eles estiverem ainda na redondeza Estiverem tentando me procurar Tentando me encontrar Eu espero que eles me encontrem Mas eu acho que não Parece que eles desistiram da gente galera Que triste Vou dar uma voltinha aqui ainda Na verdade Ó o Alossaro gritou Na verdade não é um bom local aqui a toquinha Porque embora tenha uma bela vista Claro Não tem água aqui em volta A única água que tem aqui É no lago dos gêmeos Que é reto aqui ó Correndo E é meio longe E comida também é um pouco escassa Tem um pouco aqui pra cima De repente Mas mesmo assim Eu até vou utilizar o faro aqui Vamos lá utilizar o faro Vamos farinho Funcione Tá funcionou Mas Nada Tem nem comida Que é o pior lugar possível Na verdade Vou continuar dando uns gritos Pra ver se Né Ó Tá me respondendo o Alossauro só Obrigado amigo Você é um amigo Tá vindo o Taraptor pra cá Olha ali ó Eu acho que ele me viu Ih Tá gritando E tá vindo correndo Ih Deixa eu correr pra cá Pera aí Vamos Né Já se preparar aqui pra entrar na toquinha Mas eu tô preparado aqui Eu tô de olho Ele tava vindo pra cá Que eu sei Ali ele ó Ai Corre Corre Nossa Bem na hora Ele tá aqui em cima Ó Eu escutei Ele tá mordendo Eu tô escutando ele morder Caraca Quase que eu não consegui entrar Me assustei Fiquei traumatizado aqui Mas tô na toquinha agora Foi por pouco Vou ameaçar ele Porque ele sabe Ele sabe que eu tô aqui dentro Vou mandar ameaça Ó Ele tá ameaçando Vou esperar ele se afastar Quer dizer Eu não sei se ele vai se afastar Eu vou deitar aqui na verdade Ficar deitado um pouco Tá beleza Eu vou sair agora Porque eu já tô um tempinho aqui E até agora Tá um silêncio total Vamos sair Vambora Ah eu vou pular Ui Quase pegou Tá ali Tá ali Tá ali Ah driblei ele Ué Ah vou dar um pulão Ó se liga Se liga Quer ver Ó Pulei Ah E tentou morder E tentou morder Vai entra Vai 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 Ah Ele nem tentou Vocês viram que ele foi andando Ele até desistiu Agora eu não vou sair daqui Vou ficar aqui pra sempre agora Valeu falou Passou tanto tempo Que o velho narrador Cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Vou me levantar agora Vamos ver se ele já saiu Já tô a pelo menos Uns 3 minutos aqui Uns 4 minutos Acredito que É ele saiu De fato Beleza Tomou o autosolé E ficou com medo Bom galera Ele vai falando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Ó eu escutei outra É ele Eu tá pra lá O cara se afastou mesmo Ah vou deitar aqui de boa Na sombria E valeu a todos Não esqueça aí de Principalmente ativar o sininho Que é muito importante Eu sempre repito isso Porque realmente é muito importante Valeu a todos Até mais e tchau Fui Lembrando que a gente tá no prelude galera Então tá tudo na descrição Ok Valeu Tchau 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 Tchau